Olá, sou o deputado federal André Vargas. Aqui em Campo Largo, peço seu apoio para o doutor Afonso, o Beco, nosso candidato a prefeito. Com o nosso trabalho, o apoio da presidenta Dilma e da ministra Gleisi, garantimos muitos investimentos para a cidade. O doutor Afonso na prefeitura significa mais moradias, saúde, educação, segurança e empregos. Isso é mais qualidade de vida para você e sua família. No dia 7 de outubro, vote doutor Afonso, o Beco, vote 13. Obrigado. Obrigado. Obrigado.